A Dona Maria não tá aqui, mas a gente vai trazer ela pra cá, pelo menos no vídeo. Cuidado com o pitbull aí, hein? Cuidado, Rafa. O que é o pitbull? Pitbull? Pra cá, ó. Pitbull ou o que? Aquele cachorro que tá ali. O que é o pitbull, pai? Pera aí. O que é o pitbull, pai? O que é o pitbull, pai? É o cachorro, Rafael. As meninas estavam sentadas tudo ali, onde tá essas daqui. Mas tinha um monte aqui. Dá a mão, você vai cair. Vem pegar. Tem monte de cachorro? Vem. 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 Vamos lá, vamos lá. Mamãe, o que que eu vou fazer? Você quer levar? Papinha, não solta a minha mão que pra você se perder aqui é rapidinho, viu? A gente tá super bem. Tu gosta de pica, agora tá com a manhã. Bora hein! Quais você me aposenta? Quais você me aposenta? Quais você me aposenta? Quais você me levar? Não é melhor pegar depois, amor? Depois? Não sei se vai demorar muito pra assistir ou coisa aqui. Pra assistir? Pra assistir daqui? Se for pra assistir vai demorar, nem com a pessoa. Ah, então compra aí e a gente vai voltar. Vamos lá, Betiu. Cadê o Rafael? Por ali. Vamos lá. Vamos lá. Vai. 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 Tá vendo, amor? Eu quero filmar Não, vamos lá, olha lá, tem mais